Eu dei um beijo nela E chamei pra passear A gente fomos no shopping Pra moda a gente lanchar Comi os bicho estranhos Com o tal de gergelim Até que tava gostoso Mas eu prefiro a IP Quanta gente Quanta alegria A minha felicidade É um prediário Nas Casas Bahia Quanta gente Quanta alegria A minha felicidade É um prediário Nas Casas Bahia Pra riba Jóinha 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 Chupa então Vamo lá Vamo lá Vamo lá Pra pegar um cinema Jóinha 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 Quanta alegria A minha felicidade É um prediário Nas Casas Bahia Jóinha Jóinha da nossa eterna banda brasileira Mamonas Assassinas. Essa música tem o groove tradicional dos caras, coeso, bom de tocar e bem gravado. Começamos com a introdução bem lenta e fica assim. Na primeira parte, usamos os mesmos padrões da introdução e fechamos o último compasso com uma variação que fica assim. Chegamos ao refrão, vamos mudar o padrão de velocidade dos bumbos. Teremos viradas e tudo lento fica assim. Tchau, tchau. No interlúdio, vamos voltar aos padrões que mostramos anteriormente. Vou tocar tudo bem lento para vocês entenderem melhor. A mudança na segunda parte fica no último compasso. Teremos um flam na caixa e duas notas na caixa no fim do compasso. Saca só como é que fica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O segundo refrão tem mais compassos que o anterior. Vamos fazer uma virada na caixa e fechamos dessa forma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.